17 a 2019, começando as emoções do primeiro set, saque veio pra cima da Mayra, bola pra entrada de rede, Tiffany no primeiro ataque já sendo bloqueada pela Mara, larga na frente a equipe do Pinheiros 1 a 0. Liga da Samara, a Bright é quem faz o levantamento, a recepção encontrou o timing, mas não o corredor, o ponto é grátis pro Osasco. Vai a Kali pro saque mais uma vez, ótimo saque pra cima da Valdez, olha onde foi buscar essa bola Kika, Valdez ataca, defesa da Lorene, Giovanna com Tiffany na pequena diagonal, grande defesa alta da Bruna Moraes, Valdez bloqueada, cobertura da Amanda, Kika levantando pra Bruna Moraes, defesa da Mayra, Tiffany levanta, vem a Lorene pra atacar na diagonal, defesa da Karen, Amanda de manchete, Bruna Moraes larga, cobertura da Lorene, primeiro grande rali, Tiffany larga, Valdez botar pro alto, Amanda de manchete, Bruna Moraes pra botar no chão, e o rali foi tão intenso que só Butler foi lá tentar fazer o bloqueio, olha só, a Giovanna teve que correr, não deu tempo de voltar, grande rali em Gurja. Primeiro ponto mais disputado até então, repleto de defesas, oportunidades ofensivas, botou pra cima, mas quem botou no chão, difícil análise, porque ela ataca na rede e a bola com a rede em contato toca na bloqueadora, né? Amanda pelo meio, Mara toma um tocaço agora, hein? Olha aqui, subiu duplo ali na frente da Mara, você vai ver de novo. E foi a Butler, ela que ganhou o viva vôlei no último embate. É a vez da Mara. Recepção da Mayra, Giovanna, saída de rede, que apetite da Tiffany, hein? Rasgou na diagonal. Sem dificuldade nenhuma pra atacar na saída de rede, né? P1 forte com a Tiffany atacando pela... Oito aces na Superliga, começou a partida como a décima quarta sacadora. Olha como sacou bem de novo. Lorene não vai conseguir atacar essa bola, não. Tem a chance no contra-ataque, o Pinheiros com a Karen na pipe. Camila Bright defende, sensacional. Tiffany, Karen tá lá no fundo da quadra. Vem a Valdez, bate no bloqueio e cai. O Pinheiros vai encostando, hein? Décimo ponto da equipe da casa. Bola pra ver e rever, né? Tanto o arremate da Karen, quanto a defesaça da Bright. Depois não trabalhou legal a bola Tiffany, teve oportunidade do contra-ataque. E a Tiffany não teve tempo de reação pra chegar nessa bola. A Bright se lamentou, mas a Amanda fez a parte dela. Entrou pra um passe e cumpriu a missão. Sacou a Mayra. Castiglione, Sonale. Que bola, que bola! É, pra pegar a Bright nessa, tem que ter muita competência. Saque da Tiffany. Bom saque, bom saque da Tiffany. Vai voltar de graça. A própria Tiffany joga pra Giovana. Levantamento pra Mayra. Boa defesa na paralela da Valdez. Vem a Karen! Uma das revelações da Superliga, hein? Que bola ela rodou agora. E a Kika, hein? Chamou o protagonismo de atacante e de levantadora no ponto. Ela é quem ataca com os pés no chão com a canhota. E olha a construção do contra-ataque. E o Pinheiros tem dois set points na primeira parcial. Com o saque da Sonale. Paulada na bola. Direto pro chão. Vitória do Pinheiros! 25 a 22. A equipe da casa larga na frente. Depois de uma reação absolutamente sensacional, Gurja. É, meu chapo, o voleibol é muito... Polonês. Sacou na cara, hein? Castilhoni pelo meio. Tem bloqueio pra cima da Laís. 1 a 0 pro Osasco. Foi a Kali. Saltando no mesmo tempo ali da Laís. Sacando a Karen. Jogando pro alto. Pancada na bola. Camila Bright espetacular. Tiffany amortecida pelo bloqueio. Levantamento da Kika pra Karen. Bright tá ali. Giovanna. Lorene. Na diagonal pegou Castilhoni. Karen parte pra ela. Vai voltar de graça. Manchetinha da Mara. Bright. Giovanna. Lorene larga. Mara toca nela. Tá na quadra do Osasco. Giovanna. Com a Mayra. Defesa da Karen. Teve desequilíbrio agora. Da Sonali. Acho que rolou um choque ali entre Mara e Sonali. E a Mara acabou empurrando pra rede a Sonali. O que inviabilizou a sequência do lance. Ainda não nessa bola. Quando chega grátis pro contra-ataque de Osasco. Agora. A Mara empurrou atrás do marcador. Sonali natural de Fortaleza no Ceará. Deu uma penteada agora. Bright na mão da Giovanna. Com a Giovanna. Que defesa da Kika. Não caprichou. Agora Laís pra Valdez. A Bright defendeu. Tiffany. Que defesa da Kika. Levantamento da Karen pra Valdez. Camila Bright defende mais uma. Lorene vem no fundo. Saída. Karen defende. Castilhoni joga pro lado de lá. Bright. Giovanna com Tiffany. Largou. Fica no bloqueio. E o Pinheiros empata o jogo. 14x14. Gurja. Que pontaço, Bruno. Repleto de ações defensivas com qualidade. E que catada no bloque agora da Laís. Sustentando o salto. Ó meu chapa. 14x14 pra cada lado. Grande abraço ao Real Nam aqui na Hashtag Canal Vôlei Brasil. Recepção da Mayra na mão da Giovanna. Vem do fundo o Lorene. E fica no bloqueio. Laís bota a Lorene pra descer. E mais que isso, né? Bota o Pinheiros na frente. Errar o saque flutuante nessa hora. Depois do erro adversário. Não vale nada. Recepção na mão da Castilhoni. Tem China pra Mara. Tiffany chegou. Se chocou ali com a Bright. Voltou de graça. Kika. Castilhoni repete pra Mara. Bjorn Butler cobre. Vem a Lorene na diagonal. Defesaça da Valdez. Mara. Sonale. O bloqueio abre. Defesa da Giovanna. Bright de manchete. Lorene larga. Cobertura da Kika. A disputa na rede. Balançou o varal ali. E o ponto é do Osasco. E foi a Mara. No clinch na rede. Tanto que o Duda vai ali próximo a ela questionar. E ela prontamente diz. Nem desafia. Porque eu me pendurei realmente no varal. Não agora. No clinch. Nessa próxima bola. Mais uma vez que ela não quica. A frente da Kika. E ali no salto. A Mara se projetou claramente. Alta em passagem também pelo voleibol de Brasília. Um tocaço. Butler sacando para cima da Sonale. Erro na combinação. Giovanna foi atrapalhada ali. Conseguiu levantar para a Mayra. Defesa da Valdez. Pediu para ela. Vem na pipe. Butler defende. Lorene. Pontaço do Osasco. Que defesa da Butler. E não marcar um dois toques nesse levantamento agora da Castiglione é um absurdo. Não neste. No anterior. E é isso que vai cobrar após o ponto. Praticamente todo o conjunto de Osasco. 4 set points para o Osasco contra o Pinheiros. Recepção da Valdez. Castiglione de manchete. Valdez toca no bloqueio. Chegou Lorene. Quênia para a entrada de rede. Mayra fecha o set. Vitória do Osasco. 25 a 20 empatando o jogo. Está tudo igual. 1 a 1 no Henrique Villaboim. Gurja. Que rasgada da Mayra agora no corredor. Castiglione foi pega de surpresa. Ela entrou ali imaginando que ali ela só poderia trabalhar na largada. Início do terceiro set no saque da Castiglione. Falhou na recepção a Mayra. Quem levanta é a Tiffany. Lorene vem para a largada. Mara toca nela. Castiglione quica por ali. A Karen empurra no fundo da quadra. Tem China para Butler. E o primeiro ponto é do Osasco. Já começou um pouco desorganizado o Pinheiros neste terceiro set. O Osasco aproveitou para botar no chão. Olha como passa grátis de maneira desorganizada a bola para o outro lado. Vem rasgando na China a Butler para abrir os trabalhos. Valdez. Castiglione na bola de segunda. Defendeu a Lorene. Tiffany para a largada. Não cai. Sonale. Meia batida. Defesa da Lorene. Giovanna com a Tiffany. Toca no bloqueio. Sonale estava por ali. Valdez na paralela. O que fez a Lorene. Sensacional o ponto do Osasco com a Tiffany. Uma defesa que virou levantamento, Gurja. E de um ataque poderoso da Valdez. E vou te dizer, com uma das mãos ela defendeu. Mais um bom saque da Giovanna. Bola para a Valdez. Bright defendeu. Lorene. Lorene. Mais um belíssimo ponto do Osasco. Camila Bright. Sensacional. Camila Scott Bright. Ela ainda não tinha pontuado no bloqueio. São 15 acertos, 13 em ataques, um ace e este tocaço. Giovanna saca. Valdez é o alvo. É bola para a Bruna Moraes. Agora ela rasga. E rasga para cima da Giovanna. Mostrou que não gostou do tempo que ficou lá no banco. Ela é oposta de origem. Tem excelente poder ofensivo. Laís. Bom saque na Mayra. Quênia com Lorene. Entra no bloqueio e cai. Vitória do Osasco. Virando o jogo. 25 a 15. Abre dois setes a um. E fica a um sete da semifinal, Gurja. Pedalou no terceiro sete o conjunto de Osasco. Imprimiu um ritmo avassalador. Dominou a parcial em todos os fundamentos. Pressionou a Bruna Moraes na saída. Início do quarto sete. Castilhoni salta para levantar. Bola para a entrada de rede. Sonali ataca. Grande defesa da Bright. Está difícil para Lorene. Ela larga. Está longe da rede agora Sonali. Mais uma defesa da Bright. Giovanna para a Tiffany. Foi bloqueada. 1 a 0 para o Pinheiros. Descansa a Giovanna depois da bolada. E vem para o jogo a Quênia para distribuir o jogo em Osasco. Sacou a Castilhoni. Tiffany na mão da Quênia. Um tocaço da Valdez. Como está jogando bola o Pinheiros, hein? No X1. Ela que já havia bloqueado fechando a diagonal. Sacou de novo a Quênia. Sacou bem. Bruna Moraes. Defesa da Quênia. Volta de graça para a quadra do Pinheiros. Castilhoni. Bruna Moraes. Largou. Mergulhou a Lorene. Quênia. Mayra. Defesa da Castilhoni. Kika. Levantando para a Bruna Moraes. Tem bloqueio. Mas a bola volta. Bright mergulhou. Saída de rede. Lorene na diagonal. Mais um ponto do Osasco. Outro bom arremate da Lorene, né? Sempre muito concentrada. Um semblante fechado. Focada no embate. Veio quente na diagonal. Encontrando desvio no bloqueio e na defesa. Saque da Lorene. Bem executado. Passe na mão da Castilhoni. Bruna Moraes vem na pipe. Lorene defende. Vai voltar de graça. Passe de contra-ataque é da Sonali. Castilhoni. Ela já vinha tentando, né? Agora conseguiu pontuar na bola de segunda de toque. Ela já havia tentado. Tinha ficado mais longa, alargada. Nessa ela não aproveitou de outra maneira. Saque da Castilhoni. Recepção da Mayra. Paulada da Tiffany. Que defesaça da Kika. Valdes na paralela. Lorene volta de graça para a quadra do Pinheiros. Valdes mais uma vez bloqueada. Kika salva. Mara joga para o lado de lá. É bola para a Tiffany. Ela foi bloqueada. Do plaço do Pinheiros. 22 a 12. Que jogo maluco, Gurja. Alô, Johnny Cotayama. Pode botar mais um pauzinho aí no espaço para os bloqueios da Bruna Moraes. Saque da Giovanna. Castilhoni. Inverte da saída para a entrada. Sonali fecha o sete. E o Pinheiros devolve o placar do terceiro sete. Faz 25 a 15 no Osasco. E leva a definição do jogo dois para o quinto sete, Gurja. As casas de aposta vão à loucura, né? Que sete fez agora. Autorizada a Mayra. Para o Osasco vale vaga na semi. Para o Pinheiros vale a sobrevivência na série. Recepção da Valdes. É para ela. Valdes bloqueada. Castilhoni cobre. Kika de manchete. Vem a Bruna Moraes. Joga na rede. 1 a 0 para o Osasco. E a Giovanna vibra, festeja muito o ponto. Porque foi ela quem amorteceu o ímpeto no side-out na tentativa ofensiva da Valdes. No contra-ataque, o desperdício da Bruna Moraes acertou o varal. E o primeiro ponto do tie-break é grátis. Recepção da Valdes. Mara pelo meio para empatar. Que bonito chute em meio da Mara. Pecando o levantamento na ascendente. Buscando ali o ataque para baixo na P5. Camila Bright, especialista. Estava ali no raio de ação, mas não conseguiu botar para cima. Sacando a Castilhoni. Mergulhou a Mayra. Giovanna na entrada de rede. Tiffany joga para fora. Está pedindo um desvio ali. Apontou para o outro lado, sugerindo um desvio, mas ninguém acusou. A Mara e a Bruna Moraes negam o desvio. Vamos ver se há o desafio já nesse início de confronto no tie-break. Sim. Desenha a telinha ali o Beal. Tanto o lance será revisto. Sugerindo um toque no bloqueio no arremate da Tiffany. Não toca. Portanto, mantém-se a marcação da arbitragem. O ponto é do Pinheiros. E o Osasco tem menos uma possibilidade de questionar de maneira equivocada a marcação da arbitragem. Resta uma. Sacou a Castilhoni. Bright na mão da Giovanna. Tem China para a Cali. Tudo igual. 2 a 2 no quinto set. Que bolão da Cali, hein? Retornando ao confronto. Uma China mais curta, né? A recepção veio aqui próxima a P2. E mesmo assim encontrou espaço para acioná-la a Giovanna. E a central dos Estados Unidos derrubou. Sacou a Cali. Sacou na Valdez. Entrada de rede com Bruna Moraes na paralela. Que defesa da Lorene. Mayra conseguiu jogar para cima da Valdez. Vem a Valdez na saída de rede. Ela larga e foi bloqueada. E o bloqueio com os pés no chão ali da Tiffany. Também tive essa impressão dela já ter amortecido o salto. Para acioná-la a Giovanna. E a central dos Estados Unidos derrubou. Sacou a Cali. Sacou na Valdez. Centrada de rede com Bruna Moraes na paralela. Que defesa da Lorene. Mayra conseguiu jogar para cima da Valdez. Vem a Valdez na saída de rede. Ela larga e foi bloqueada. E o bloqueio com os pés no chão ali da Tiffany. Também tive essa impressão dela já ter amortecido o salto. Com o braço alto. É isso. Com os pés no chão, com o braço alto. Conseguiu encotar o Osasco em vantagem no tie-break. Ponto de bloqueio da Tiffany. Cali sacando mais uma vez. Sacando na Valdez. Mara pelo meio. Butler conseguiu manter a bola viva. Lorene toca no bloqueio. Pega na defesa. E volta. Que ponto espetacular do Pinheiros agora. Quem botou no chão foi a Valdez, né? Mas a Sonale sensacional. Defesaça da Sonale. Mas a sapiência da Valdez. Para botar essa mochila. Sacando Mara. Camila Breit protegendo a Tiffany. Que defesa da Mara na bola da Butler. E ela acaba ali. Se precipitando, né? Na sequência da jogada. Pinheiros passa a frente. Vacilou e vacilou. Grandão a Butler agora, hein? Porque... E o saque passou. A Giovana conseguiu tocar nela. Lorene! Lorene! A Breit vai lá. Dá um carinho para a Giovana. A recepção do jogo foi feita pela levantadora, hein? E a Lorene veio do fundo. A bola desviou no bloqueio da Mara. Saque da Carol Grossi. Recepção da Tiffany. É para ela a Tiffany. Bola boa para colocar o Osasco na semifinal. Vai desafiar o Duda. Vamos aguardar. Para mim foi boa. E se foi boa, o Osasco venceu por 3 a 2 com 15 e 13 no quinto sete. A bola é boa. A bola é boa. Vitória do Osasco. Repetindo o roteiro da fase de classificação. Quando venceu em casa por 3 a 0. E venceu como visitante por 3 a 2. Bola boa da Tiffany. Você está revendo. 22, 25, 25, 20. E aí, por favor.